O Brasil encerrou 2011 com uma inflação de 6,5% segundo o índice de preços ao consumidor amplo IPCA. O número está dentro da meta prevista para o ano. O dado do IBGE revela que o país cumpriu, pelo oitavo ano consecutivo, a meta de inflação do Banco Central. Em nota, a autoridade monetária lembrou que os preços da energia elétrica e dos aluguéis apresentam queda desde o último trimestre do ano passado. A trajetória descendente revela ainda que a inflação, de acordo com o Banco Central, vai continuar convergindo para as metas em 2012. No ano passado, o setor de transportes teve o maior crescimento de preços por conta do aumento de passagens aéreas e do álcool combustível. Alimentos e bebidas cresceram menos, mas tiveram o maior impacto na inflação, já que são responsáveis por mais de 20% do orçamento das famílias. Despesas pessoais, como serviços bancários, roupas e mensalidades escolares, também apresentaram variação para cima em 2011, quando comparadas com 2010. Cabe lembrar que a meta de inflação foi cumprida num contexto de crise econômica internacional. Mesmo com o ambiente adverso, os juros apresentam queda e atualmente estão em 11% ao ano. O governo também barateou o crédito em 2011 e reduziu impostos para incentivar o consumo de eletrodomésticos.